Movimentação ensaboada Apenas Caio Vai Paulo Ai meu Deus A pô Vem ai quem foi teu nemes Tá bravo Ha ha E não tem bala né Só que é o mais da hora E não tem bala né Não! Não! Vou tentar jogar com a movimentaçãozinha full ensabuada, satisfatória. Talvez eu jogue um pouco de sniper e um pouco de SMG, igual no outro vídeo lá. Cara, eu tava jogando zombies e ficou com o meu controle ligado. Beleza, vou começar com o controle mesmo. Como que eu dou hitmarker com esse sniper vai se ferrar? Já caiu contra os caras jogando CDL aqui, mano. Que louco. Aqui ainda sem jogar de controle, mano. É muito gostoso jogar de controle, mas o meu... Olha o que ele tá fazendo. Ele tá andando e puxando pra frente, pra... Calma, português. Ele tá andando e puxando pra esquerda sozinho. Caraca, eu tô ali, ó. Meu Deus. Vem um pouco de SMG nessa, só deslizante. Cara, essa Mac-10 eu gosto muito dela. Ela é fraca até, se for comparar com as armas que estão no meta do joguinho. Mas, caramba, eu gosto muito dela, velho. Muito, muito mesmo. Que isso? Meu Deus do céu, velho. O cara se funde com o mapa. Para de se fundir com o mapa, desgraça. Uma paz, uma paz. Oh, alegrias. Eu queria conseguir pegar um nuke nesse joguinho, mas... Já morri no 29 umas três vezes. Tô... Tô muito azarado, cara. Tá incrível. Mais. Eu deixei o cara com um de vida, velho. Oh, eu tô vivo. Levando tiro de tudo que é lado. Nem fui errando que eu matei esse cara. Eu não sei o que que tem nessa Mac-10 que deixa ela tão gostosinha assim. Mas é a única SMG que eu curto de jogar. Tá boa? Tá boa? Ó. Tá velho, tá velho. Nice. Caraca! O cara derrubando as paredes. Eu acho que no Vanguard eu vou jogar bem mais de SMG. Porque eu gostei muito do feeling das armas de lá, velho. Aquele videozinho que eu fiz de SMG lá... Cara... Que gostoso. Que gostoso, na moral. Nem sei que streak que eu tomo. Eu só sei que eu tô tomando tiro de tudo que é lado. Tranquilo. Só vai. Meu Deus, velho. Calma aí, meu. Eu deixei ele perder das. Mano, que bait, velho. Que bait, na moral. O maluco ficou me procurando, tá ligado? Eu dei a volta certinho. 15 já. Não, não, não. Não fechou nada. Não. Meu Deus, mano. Não. Meu Deus. Pô, tá vendo streakzinho da hora, velho. Aqui nesse código é bem mais difícil de ter uma movimentaçãozinha que pareça bonita assim. Tipo, clean zone. É mais por causa da engine mesmo. Que não é a mesma engine do MW. Aí faz bastante diferença. Vou tentar dar uma... Saboadinha bonita. Tinha um good vibes. Nossa. Eu não conheço esse mapa direito. Ele é bonito até. Acho que era do BO1, né? Hum... Só tem camper nessa sala. É, não precisa nem falar, né? Como ele vai? Como ele vai? O cara parece ser essa intrigante. Ai! O cara parece ser uma sem intrigante. O cara parece ser uma sem intrigante. Eu vou buscar muito ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Que mojento, velho. Dá uma sugada aqui. Olha o hack, olha o hack. Ah, pude base. Eu tava pensando se eu pego ou não o novo BF. É meio complicado pegar antecipada assim, mas seria da hora fazer uns vídeos de BF. Faz bastante tempo que eu não faço. Eu sempre gostei bastante de BF, mas é um jogo que não me prende muito, sabe? Beleza. Meu Deus do céu. Todo mundo andando agachadinho. Para de agachadinho. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco ou não? Na minha opinião, COD e BF esse ano já deveriam ser grátis. Porque o Warzone só ficou grande assim porque ele é grátis, né? Porque se fosse pago igual no BO4 ia ser outro flop. E eu não sei, não fez necessidade do multiplayer do COD ser pago. Sabe qual é o problema? Para lá, fora do Brasil, é 60 dólares. Só que aqui o jogo fica 300 reais, saca? É bizarro. Tem que contar aqui para montar um PC que roda COD. Eu pego meu tesouro e me desculpa. Nossa, colátero de novo O que tá acontecendo que tá pegando colátero? A sensibilidade do cara não conseguiu acompanhar não Nossa Caramba, eu dei react primeiro Antes do bagulho pegar Mas ele bateu em alguma coisa e pegou no cara A pena que não deu tempo de pegar o Padfeed Vale.